Declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra ao senhor secretário. De acordo com o artigo 134 do Regimento Interno da Casa, por falta de quórum, não temos vereadores presentes, não haverá sessão. Conforme preceitua o artigo 134, parágrafo 4º, não havendo número regimental, após os 15 minutos de tolerância, o presidente solicitará ao secretário a chamada dos presentes e declarará encerrada a reunião por falta de quórum, sem qualquer outro ato, inclusive leitura da ata. Conforme preceitua o Regimento Interno, sem a ausência de quórum, não é possível a realização da sessão. Declaro encerrada a presente sessão.